Uma vacina revelada 95% eficaz na fase 3 é melhor que outra 90% eficaz? Não necessariamente. A diferença é mínima. Essa percentagem não reflete o quanto a vacina protege uma pessoa do vírus. A eficácia é influenciada pelo número dos que tomaram a vacina na fase 3 e mesmo assim se infectaram, versus os que tomaram placebo.